Eu pareço apenas preocupada Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis O coro canta As lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh, baby Eu quero que Você coopere Com a vida do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh, baby Baby Oh, baby O mundo está perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Pro gelo derreter Eu pareço apenas preocupada Com o cálculo lá do outro lado Que aquece todo o mal Por sal vem do oceano As lágrimas pra terra O nosso amor se encerra Bem antes do fim do ano O sol já canta Amanhã da chuva Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis O coro canta As lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh, baby Eu quero que Você coopere Com a vida do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh, baby Oh, baby Oh, baby O mundo está perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Pro gelo dever ter Oh, baby Eu quero que Você coopere com a vida do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh, baby Oh, baby Oh, baby O mundo está perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Que o gelo derreteu O gelo derreteu E aí